Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, estamos de volta aqui para mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte hein galera, eu escolhi aqui ó, essa máquina aqui, essa slot, a Golden Cat ou seja, pescaria de ouro, é uma máquina muito imprevisível, vocês vão acompanhar esse vídeo que eu não sei o que vai acontecer, seis canaletas, é uma máquina também com linha dinâmica tem uns barquinhos na parte de cima, não é muito fácil aqui o entendimento dela é uma máquina que eu já ganhei, já perdi, eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo então você que está chegando aqui agora, eu vou estar dando aqui dicas importantíssimas de preparação de jogador tá bom? vou estar dando dicas sobre as slots, você vai acompanhando todos os vídeos aproveita, já se inscreva aqui embaixo galera, já deixa aquele like no vídeo e sem mais delongas, vamos então para essas jogadas bom, o que que acontece? vamos em primeiro lugar, primeiro passo, vamos analisar o que pessoal? o qual é a aposta máxima da slot? a aposta máxima são 15 euros, equivalente aí mais ou menos aí a 50 reais no Brasil acho que é isso mais ou menos não é uma máquina muito simples e vamos aqui fazer a nossa sequência eu vou estar passando aqui uma linha de sequência, a escalagem eu estou colocando bastante vídeos explicando essa forma aí, viu pessoal? por quê? porque é muito importante muitas vezes vocês não entrarem já logo nas apostas altas começa a fazer a mineração na máquina para saber quais são as apostas que ela está pagando melhor então vamos lá vamos lá para o nosso 1, vamos escalar beleza? beleza? aqui ó o que seria 1 real, o que seria aqui 1 euro vamos pôr as coisas nesse modo então vamos acompanhar sempre outra coisa que eu indico máquinas de 6 canaletas são máquinas que elas funcionam bem para apostas mais altas lembrando que as apostas mais altas muitas vezes demoram mais para cair o bônus e nós temos aqui ó, essa pichinha dourada aqui se cair 3 pichinhas douradas abrimos a máquina para bônus banca de 1.000 euros vamos ver o que vai acontecer, se vamos conseguir ou não vamos começar aqui pelo menos umas 10 jogadas aqui, viu pessoal? só para a gente marcar clique na máquina para verificar aqui o que ela está rolando aposta de 1 euro apareceu um barquinho lá nada por aí além beleza? beleza? vamos acompanhar aqui outra coisa muito importante todos os conteúdos aqui do canal são conteúdos para maiores de 18 anos viu pessoal? então eu não estou aqui volto sempre a frisar essa situação eu não estou aqui no intuito de incentivar aqui, influenciar ninguém a jogar é um entretenimento é uma informação importante para quem tem interesse de aprender a jogar então, para quem tem esse interesse que procure esse tipo de conteúdo é, nós estamos aqui Marcelo Lisboa, né? beleza? com dois canais Big Zoom Portugal e o Big Slot beleza? vamos lá, vamos lá, vamos lá apostinha de 10 euros aqui nada você vê que é uma máquina que a combinação dela é bem complicada vocês analisam bem até agora não pagou nada entendeu? ó vocês estão vendo esse peixe aqui mas esse daqui ele não paga nada viu pessoal? teoricamente para ele pagar ele tem que combinar com o barco lá em cima por isso que só que é uma máquina que quando ela faz combinações ela tem chance também de dar uma boa grana e não é uma máquina muito para apostas baixas pessoal isso daqui é uma máquina um pouquinho para aposta alta então beleza já fizemos a nossa marcação na máquina ó se tivesse um barquinho lá em cima os peixes iam todos e ela é drop também bem lembrado esqueci de falar para vocês ela é drop o que é dropar? é quando ela vai combinando vai quebrando ela vai descendo aqui ganhou alguma coisa 3 e qualquer coisa vamos subir então essa aposta para 2 vamos fazer aqui o dobro sempre da aposta vamos fazer aqui mais algumas jogadas aqui né? e vamos fazer aqui a máxima dela espero que tenha grana que dê tudo certo e outra coisa galera ganhou, ganhou perdeu, perdeu eu estou com saldo positivo para quem está acompanhando o canal opa, 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 opa por pouco hein? ó veio o barco não subiu o peixe então 975 foram 25 mais ou menos beleza vamos fazer a nossa escalada aqui com calma nada por aqui além tudo certo tô sentindo aqui o nariz tá coçando hein galera eu não sei o que tá acontecendo vamos debulhar esse milho aqui hoje hein? vamos lá subimos para 2,40 subimos para 3 vamos fazer aqui a linha de 3 agora 3 euros na linha ó não tá combinando vocês tão vendo isso aqui é realidade não se assustem galera que tá começando ó na aposta 3 vocês acompanham o seguinte ó bateu ali a a dourada do bônus vamos continuar aqui para ver de repente ela pode tá para abrir ó mais uma vez canaleta 2 bateu duas vezes na canaleta canaleta 2 então isso daqui são sinais vocês agora acompanhando o canal vão tá aprendendo também esses sinais aqui que eu vou explicando 12 anos de experiência jogar nessas máquinas né pessoal eu vou colocar uma série brevemente também como se fosse ali uma mentoria aqui mas gratuita viu para explicar certinho passo a passo de como funcionam essas essas combinações enfim tudo certinho nada 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 beleza vamos subir aqui para os 4 vamos subindo vamos escalando devagar opa nada beleza não é uma slot não é uma slot muito fácil por isso que é muita gente que não joga nessa slot eu já conheço ela já ganhei bem aqui nessa slot já ganhei muito bem olha pra isso pessoal se tivesse um barquinho nossa senhora se tivesse um barquinho ali aí aí a coisa não tá vindo barco e tem um barco dourado vixi quando acontece se a pessoa tiver aquela sorte que aquele dia de pegar o barco dourado ali vocês não imaginam esse negócio aqui é pra fazer férias hein beleza 4 nada não deu sinal vamos então agora pra 5 aposta de 5 já foram quase 100 euros aqui opa olha lá vai subir subiu vamos ver se ela dropa opa o barquinho já fugiu ele tem que pegar ali no início 5,75 recuperou a aposta beleza beleza nada por aqui além 5 vamos aqui fechar aqui até os 900 pelo menos aqui no 5 eu tô fazendo aqui galera o basic spin que é eu tô clicando mesmo entendeu 2,50 vamos lá ver vamos lá ver ó nos 5 euros bateu bônus na terceira canaleta hein primeira canaleta tá com sentido hein tá com sentido que na aposta de 5 euros ela pode dar bônus hein tá com sentido vocês estão acompanhando isso daí comigo aí né acompanhando já pega ali o balde pipoca ali porque pelo que eu tô vendo vai ser filme 3,75 ó tá dropando peixe pra cima 7,50 excelente excelente começamos bem 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 recuperamos alguma coisinha bom beleza nada um peixinho de 15 nossa esse peixe de 15 aqui logo logo vou tá colocando vídeos aí da Big Bass aí pra galera que gosta da Big Bass Bonanza também a outra máquina que tem ali o seu grau de dificuldade ali grande olha um peixe de 50 euros por que que não vem aparece um barquinho aqui pra cima pra pescar esse peixe aqui pra nós beleza beleza nada de bônus aqui eu vou escalar já pra pra 8 escalar esse negócio pra 8 e vou fazer ali um sobe e desce né nessa linha aqui ó você vê aqui opa 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 bateu ali na canaleta 2 ali bônus tem que opa olha aí galera no 8 a coisa vocês perceberam que começou a aumentar a aposta e peço desculpa 10 começou a aumentar a aposta o bônus começou ali a aparecer hein se nós pegamos o barquinho dourado será que nós vamos conseguir pegar o barquinho dourado nesse vídeo aqui nossa seria ideal hein pegava o barquinho dourado aqui seria mesmo ideal a galera vai dar torcida aí né vão aprendendo também galera que não sabe vão aprendendo como que vai escalando a aposta como que vai fazendo aqui a coisa entendendo as slots antes de jogar foi o que eu fiz muito tempo na minha vida aprender primeiro beleza beleza 20 deu uma recuperada aqui nós estamos ainda em linha de perco hein ó o bônus tá tá marcando aqui hein pessoal eu acho que a aposta que mais caiu ali a aquela chavinha dourada do bônus acho que foi aposta 8 vamos manter nela olha só 3 12 também não dava muito mas pronto recuperamos a aposta nada bom quando recupera a aposta excelente beleza no 8 vamos subir essa aposta aqui para o 10 aqui nós já estamos perto da máxima já bateu ali canaleta 2 bateu ali a figura do bônus hein vamos ver se isso daqui agora começa a funcionar aqui de outro jeito isso daqui é máquina para dar grana se pegar o momento bom dela ela abrir o bônus der o barquinho dourado nós estamos feitos por enquanto ela só está só está chupando aí ó levando tudo igual no temporal ó parece barco nenhum ali ó é uma máquina também que nós precisamos de pelo menos ali umas 100 rodadas mais ou menos para ela começar ali lembrando para quem está acompanhando vocês já vão deixando aí no comentário esse momento do vídeo o que vocês estão achando a máquina está em retenção está mediando ou está em distribuição deixa no comentário aqui embaixo para ver se vocês estão aprendendo a lógica desse negócio que a ideia aqui é a gente fazer essa interatividade viu pessoal por mais que é um vídeo mas dá para vocês ir assistindo eu vou acompanhando esses comentários aqui depois tá bom beleza opa 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 ali ó canaleta 1 canaleta 1 canaleta 1 canaleta 1 olha galera a grana está acabando a grana está acabando então vamos já começar a fazer aqui escalada de máxima fazer aqui a 12 fazer escalada de máxima para a gente fechá-la numa máxima aqui para ver se a gente consegue vamos lá subir um pouco essa aposta aqui opa 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 não não deu nada ela tem que dropar duas vezes mesmo que não tenha combinação tá batendo ali tá batendo ali tá batendo tá batendo tá batendo vamos baixar uma aqui nos 12 aqui que nós vamos pegar essa máquina aqui vamos nós vamos bugar essa máquina aqui estou sentindo que nós vamos bugar essa máquina aqui opa vamos lá vamos lá vamos ver 12 12 12 12 12 12 barquinho agora vai dar vai dar alguma coisa vamos ver 6 muito pouco vamos ver se ela dropa aqui se bate aqui é o bônus beleza 2 nossa se dropasse vinha esse bônus aqui pessoal era o momento aposta 12 ela tá marcando vamos fazer figa vamos fazer figa que essa máquina vai abrir no bônus aqui essa máquina vai abrir no bônus vamos ver essa aposta aqui agora vamos ver se a gente consegue pegar ela na massa beleza 13 recuperamos aqui pelo menos a jogada nada mal no 12 ela tá marcando ela tá marcando que vai bater esse negócio aqui no 12 vamos lá a grana tá acabando então é a experiência aqui é daquele jeito foi quase quinhentão aqui pro buraco aqui ó e ela não abre esse bônus e não dá aqui os barquinhos que a gente precisa agora agora fazer o seguinte galera vamos cair pro 15 aqui agora vamos acreditar que esse negócio aqui essa máquina ela vai dropar ela vai dropar ela vai dropar ela vai dropar ela tem que dropar vamos voltar a nossa banca que o objetivo do vídeo aqui era dobrar a nossa banca mas pelo que eu tô vendo aqui opa vamos lá vem bônus 18 melhorouzinho aqui um pouquinho vem bônus vem bônus peixe de 75 pessoal vocês viram ali peixe de 75 peixe de 75 não pode ser não pode ser não pode ser 500 na perca 500 na perca vamos ver os vídeos aqui também tá sempre assim ó tá sempre no final né 500 500 500 na perca nossa por que que não vem um barco ali agora 500 na perca nós estamos de máxima aqui vamos lá vamos lá quase 600 já foram aqui hein nada desse bônus nada desse bônus nada desse bônus vamos lá é uma máquina difícil por isso que eu escolhi essa máquina aqui pra mostrar pra vocês tem máquinas mais fáceis e tem máquinas também mais difíceis 373 373 e os barcos não tão combinando a dinâmica do barco com o drop isso é que mata isso acaba com qualquer jogador aqui mas nós temos que ter confiança aqui que a coisa vai vai entrar forte aqui e a gente nós vamos conseguir recuperar se acontecer igual a suíte bonanza nossa senhora foi vamos ver o que ele dropa por aqui agora que veio o barco está vendo que está vindo ao contrário pode ser o momento também né pessoal mas vamos lá vamos acreditar que ela pode dar uma reviravolta aqui de um momento para o outro aqui bater esse bônus aqui a gente recuperar na alta pode acontecer nossa vem bônus vem bônus vem bônus nossa não era mais uma só era só mais uma era só mais uma ali para a gente fechar com chave de ouro pegar um bônus aqui com sorte pegar o barquinho barquinho dourado nossa uma vez eu peguei o barquinho dourado mas na altura eu não gravava vídeo vocês precisam de ver coisa mesmo impressionante impressionante vamos lá golden golden cat pescaria de ouro pescaria de ouro estou aqui no Betano hein pessoal vamos embora para o Betano Betano-Portugal 190 pessoal 190 190 não sei não eu acho que aqui não vai dar bem não 190 estou querendo baixar essa aposta eu vou ali para o tudo ou nada até o final vamos lá ver vamos acreditar é um velho ditado não é todo dia que ganha também vamos lá ver o que vem por aqui nossa dá um peixe de 80 euros ali peixinho de 80 euros já não salvava a praia olha só para isso olha só para isso o que está acontecendo pessoal tenho menos de 5 jogadas nada a coisa está escura aqui para o meu lado a coisa está escura a golden cat aqui para mim nesse exato momento aqui não está aquelas coisas para o meu lado nesse exato momento nossa por que não vem um barco ali meu amigo vai lá meu amigo vem um barquinho para o vídeo ficar bonito caraca Zé é para vocês ver como é que funciona o negócio aqui milão vai para o buraco assim olha um barco dourado de 10 vezes ali estão vendo ele caraca Zé três jogadas pessoal para fazer história nesse negócio três jogadas 120 opa deu uma recuperada ali deu uma recuperadinha ali deu uma recuperadinha ali ainda a chance a chance a chance vamos lá a chance a chance ainda está para o nosso lado ainda não terminou aqui até o último euro aqui a gente tem que acreditar pode dar uma reviravolta aqui de um momento para o outro aqui beleza 24 ainda não está perdido não está perdido não está perdido vamos acreditar não pode ser também muito pessimista pensar que vai entrar só perdendo só perdendo de repente também o pensamento negativo influencia vamos acreditar sempre acreditar sempre que vai dar certo vai dar certo beleza um barquinho ali ou com peixe de 22 estava no plano de retenção mesmo ela reteu muito agora estou no final o negócio está querendo dar uma melhorada para o meu lado os barquinhos agora já estão batendo no início opa vamos pegar ali 45 boa boa galera tem que ser assim finalmente vamos ver se nós pegamos um bônus 62 boa começou a clarear olha o plano de distribuição aparecendo não está nada por aí além mas olha por aqui que nós vamos olha por que não vem agora por que não vem uma coisa desse barco agora não para esse barco lá em cima agora vamos embora vamos embora vamos continuar vamos continuar continuar que pegar esse bônus aqui a gente tem que pegar um bônus aqui em cima desse negócio vamos lá vamos lá pegar um bônus em cima desse negócio aqui menos de 5 jogadas hein menos de 5 jogadas por aqui nada do bônus aparecer aqui eu estou de máxima né pessoal opa o que vai dar isso aqui puxa olha só se acontece uma coisa dessa com os barcos ali em cima olha o tanto que ela está dropando opa 238 dropou bem dropou bem já deu uma clareada na nossa vida ali ó ô galera beleza 360 olha o barquinho dourado olha o barquinho dourado aparecendo nesse negócio meu Deus olha deu uma subida ali grande hein vocês viram que o negócio muda de um momento para o outro pô o negócio muda de um momento para o outro aí ó beleza o barquinho ali vai pegar ali opa 105 pro bolso nada você viu nós estávamos nossa na beira né na beira do finalmente ali ó vamos lá voltou aqui o oxigênio aqui né vamos ver o que acontece aqui o que dá por aqui se a gente consegue pegar um bônus aqui e aumentar esse negócio aqui ela pegou um plano de retenção muito pesado e agora abriu uma distribuição ali bem fraca mas continuamos nos 15 agora eu vou reduzir aqui como não veio o bônus pode ser que essa máquina não está para bônus na máxima né também tem esse detalhe por isso que é bom acompanhar o vídeo para a gente trocar aqui informações ó o que que vocês acham pode ser que na aposta máxima ela não está para pagar e nós temos que entender que tem várias apostas e nem todas as apostas a máquina está pagando né tem esses detalhes também dentro das slots então vamos abaixar um pouquinho essa aposta vamos fazer aqui umas 10 jogadas aqui pode ser que de repente na 15 ela não está para pagar na aposta 15 ela pode estar com premiação escondida para pagar na aposta 12 por 3 euros de diferença pode também dar uma diferença muito grande na nossa banca né então esse detalhe também é interessante o jogador ele aprender como que funciona essa situação toda vamos lá nada de bônus vamos tentar voltar a nossa banca aqui fazer um pouquinho de aposta 12 pode ser aqui que na aposta 12 que está o caminho né pode ser que sim opa nada por aqui beleza beleza um peixinho de 18 vamos lá ver vamos lá ver vamos lá ver nada de bônus eu já conheço essa máquina que por acaso eu conheço pessoal eu conheço eu sei que o grau de dificuldade dela é bem alto mas sei também que quando a coisa acontece quando as coisas viram aqui eu vou falar a verdade para vocês ela paga muito bem ela paga mesmo muito bem é uma máquina que ela tem um pagamento alto um pagamento mesmo muito alto 48 estamos aqui minerando por esse lado vamos baixar um pouco opa 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 vamos lá ver que bateu bônus por ali vamos baixar uma para 10 vamos lá ver vamos ver se na 10 melhora pode ser que de repente está numa está escondida uma boa premiação ali numa aposta 10 e a gente está perdendo tempo ali gastando dinheiro na máxima né por isso que é bom circular bastante as apostas para a gente ter esse entendimento né não aconteceu ainda não ó mas pode ver que na aposta 10 a figura do bônus ela está aparecendo mais mais que na 15 então é por aqui que nós vamos se guiar agora peixe de 40 aposta 10 tal tal nada por aqui nada por aqui que então de novo nós estamos em fase de perca aqui novamente nesse negócio vamos lá ver o que rola por aqui vem pra mim vem pra mim vem pra mim vem pra mim peixinho vem pra mim eu quero barco dourado nesse negócio vem pra mim vamos lá opa 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 aquele barulho aquele estralo ali né beleza beleza vamos lá em fase de perca novamente o vídeo vai ficando um pouquinho longo galera mas é pra mostrar a realidade entendeu vamos lá ver o que vai acontecer aqui nada vamos ver nada 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 de bônus aqui ainda então é o seguinte né galera eu vou entourar esse restante aqui no no tudo desculpa no tudo ou nada 414 isso aqui é emoção pura né opa 750 vamos lá vamos lá bônus vem em mim bônus vem pra cima galera quer ver como que funciona esse negócio aqui vem pra cima chama aí galera chama aí nos comentários aí que o bônus vem chama pra cima opa deu 5 ali vamos lá bônus vamos lá bônus vamos lá eu acho que eu acho que eu vou pegar esse negócio na 15 hein pessoal fizemos aqui uma coisa vamos aumentar agora pra 12 olha o barco de 10 vezes nossa multiplicador 10 vamos lá vamos escalar esse negócio agora pra 12 opa vamos lá vem comigo vem comigo bônus vem comigo ela dá uma paradinha pra fazer uma um suspense ai 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 vamos embora vamos embora de 15 mesmo vamos pra tudo ou nada nesse negócio galera vamos lá vamos pra tudo ou nada vamos ver se de repente dá pra dar certo aqui o negócio a gente faz logo uma pancada nossa olha só olha o momento ainda bem ainda bem ó deu uma recuperada boa deu uma recuperada mesmo boa muito boa mesmo deu uma recuperada boa ali nossa nossa senhora vamos ver né é agora galera quem sabe né quem sabe 540 eu tô perdendo aqui 460 vamos rezar aqui vamos torcer que vem aqui um multiplicador barco dourado 10 jogadas vamos lá ver vamos lá ver vamos lá ver se nós vamos dropar nesse negócio aqui vamos fazer história nessa coisa aqui beleza primeiros giros aqui 177 nada mal pode vir também pode vir mais bônus ali viu galera ela pode dar combinação de mais bônus beleza o que que rolou aqui mais 15 45 multiplicador 1 nossa por que que não tem um barco ali agora pô podia ter um barco ali agora dava olha multiplicador 4 naquele barco ali multiplicador 5 galera nossa nós vamos forrar agora vamos forrar vamos ter que forrar vamos ter que forrar multiplicador 5 beleza bateu mais uma linha de bônus ali não sei se ele dá não tem que bater 3 bônus ali multiplicador 5 temos 5 jogadas ainda pode ser também que ela não paga né muitas vezes nós estamos na aposta máxima aí barquinho de multiplicador 6 multiplicador 6 muito bom 87 vamos ver que ela combina não combinou mais nada não tá não tá dropando se ela tivesse dropando ali será vamos lá faltam 3 jogadas galera vamos lá pra tudo ou nada 3 jogadas nada acho que ela vai ficar por isso aí mesmo né opa 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 multiplicador 8 nossa senhora que maravilha que maravilha multiplicador 9 dropa menina dropa menina vem um barquinho dourado agora quem não vem na última jogada cara vocês viu que escalar muitas vezes a aposta aí é o cara big win pra cima big win bom nada assim não deu aquela coisa mas cara a gente tava perdendo né cara super win nesse negócio cara cara que bom boa jogada boa jogada olha aí um 10 olha aí um 10 olha 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 um 10 225 vem um 10 naquela ponta beleza beleza mas tá excelente pessoal excelente 247 aqui nessa nessa linha aqui então vamos lá ver quanto que deu aqui nosso ganho total cara aumentamos a nossa banca galera cumprimos o objetivo muito bom 2.559 1.559 é acima beleza deu certo vocês viram que eu tava mesmo no finalmente eu tava quase perdendo ali mas valeu a pena valeu mesmo a pena top demais mais um vídeo aqui pro canal deu certo não quer dizer que todos os vídeos vão dar certo aqui deu certo por isso que é importante também nós no próximo vídeo eu vou explicar sobre como montar uma banca viu pessoal montar uma banca no cassino pra ter um pouquinho mais de segurança quando você tem uma banca começa a ganhar começa a ficar tudo também mais seguro o problema é quando se comentar com muito pouco mas também eu tenho vídeos lá no Big Slot que mostra como jogar com mineração então a galera segue esses vídeos aí e eu vou ficando por aqui pra quem veio comigo até o vídeo muito obrigado não esqueça não galera subscreva aqui no canal deixa o like forte se vocês gostaram do vídeo que eu vou trazer muitos conteúdos muitas dicas e nós vamos estar jogando eu vou estar explicando pra vocês Slot é Slot tá bom um grande abraço pra todo mundo Marcelo Lisboa e valeu e valeu